Música Então, o Quarteto Roda de Choro começou com um evento no Ibirapuera, mas na primeira formação eu não estava, era um amigo nosso que estava de cavaquinho, era uma outra formação maior. Aí na segunda apresentação desse evento, aí me convidaram, e aí a gente começou, deu certo, a gente começou a tocar junto, começou a crescer o negócio, aí virou esse Quarteto Roda de Choro, mas assim, começou no Ibirapuera. Música Roda de Choro, a Roda da Alegria Música 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 Todo o universo tem uma linguagem, né, bem própria, assim, o Choro tem uma que é, é muito bonito, assim, e o pessoal que, eu acredito que tem o jeito de você também manter a tradição e tocar, mas ao mesmo tempo eu acredito que tem uma parte em aberto para você também explorar alguma coisa, porque, até porque, até porque, até porque o Choro surgiu de alguma exploração, né, de alguma coisa que não era feita, então eu acredito nesse paralelo aí do novo com o respeito, eu tento estar aberto para os dois, assim, aí você vai tocar com um cara desse aqui, bicho, ó, quatro vezes a tua idade, já gravou com todo mundo que você ouvia CD em casa pequenininho, aí você soa frio, fala, bicho, aí você respeita, aí você tem que ouvir lá o Jorginho do Pander, tem que ouvir o Jacó do Bandolim, tem que ouvir o Pixinguinha, pra ver como é que era o negócio lá, né. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto